E aí, pessoal! Vamos lá para mais um vídeo da série Aprendendo Hiragana. Hoje vai ser a letra I. Hoje nós vamos aprender o traçado da letra I. Está vendo os traçadinhos aqui? Um, começa por aqui, dois. Minha esposa vai dar maiores explicações. Vamos lá. Então, semana passada a gente fez a letra A, e agora nós vamos fazer a letra I. A letra I é mais simples, a letra I são só dois traços, de cima para baixo e de cima para baixo. Aqui eu acho que para facilitar, a gente pode dizer para vocês que é como se fosse fazer um parêntese. Parêntese, e você faz um parêntese assim, né? Só que a letra I, você vai fazer ele deitadinho e vai puxar uma perninha, e vai fazer outra assim. Aqui eu vou cobrir novamente para vocês verem, de cima para baixo, de cima para baixo. Esse aqui é a letra I, e você pode ver que ele está encaixado, está um dentro do outro. Esse é maior e esse é menor. Então, vamos lá. A letra I aqui para vocês verem. Parêntese com a perninha e o outro aqui dentro. Nunca você vai poder fazer isso aqui assim. Não é a mesma coisa, isso não é uma letra I. Isso aqui também não é um I, ele é assim. Um encaixado dentro do outro. Não pode ser nem para cima, nem para baixo. Tem isso aqui. E a importância também é da perninha. Tem isso aqui. A letra I, a letra computadorizada do Hiragana, ele faz isso aqui. Ele liga lá em cima. Mas você, às vezes, quando se escreve muito rápido, faz isso. Mas não é muito recomendado. Correto da letra I, é isso aqui assim, ó. Sempre assim. Bem simplesinha. Mais fácil que a letra A. Aqui são só dois traços. É isso aí. É só treinar mais que treinando vai se alcançando. E se vocês começarem a se atentar nesses pequenos detalhes, como eu falei, a letra A. A letra A é levemente curva aqui no final, não é reto. A letra I tem um ganchinho aqui no final. Se vocês começarem a se atentar e dar detalhes, dar importância para esses detalhes, mais para frente, com outras letras, vocês não vão sentir tantas dificuldades. Nem quando começarem a aprender os famosos candis. Porque são os detalhes que fazem a diferença nas letras. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Treinem bastante. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se pudermos, estaremos respondendo tudo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Não esqueçam. Essa é a letra I, viu? Até mais.